Hoje tem uma planta chamada ibogaína, que tem, segundo a Unifesp, o doutor D'Artil Xavier, está fazendo pesquisa há anos, 68% de eficácia em fazer a pessoa largar crack. Se usar essa... É, é um tipo de uma droga, ela dá um reboot no seu cerebelo, no bulbo, e você, é aquele cara que está usando alucinadamente, você toma isso, ele limpa a pessoa. Só que você fica sob efeito disso durante três dias, eu tomei na segunda de manhã. Você fala esse rebote? Esse bugaína. Como se chama? E bugaína. É uma planta africana que está sumindo porque aquele grupo terrorista, Bogo Haram, está destruindo. Só tem lá, aqui no Brasil não nasce em nenhum lugar do mundo, os caras tentaram. E hoje ela é feita em clínicas. O princípio ativo. Você toma com enfermeira, não sei o quê. Eu ia fazer a matéria para a Super Interessante, mas daí o editor, era o Dennis Bungerman, saiu e eu acabei não fazendo. Mas eu fui lá tomar. E é um negócio impressionante porque eu tomei na segunda de manhã, o efeito dela é na fronte, como se fosse um alcaloide mesmo. Eu levei livros para ler, eu fiquei segunda, terça, quarta e quinta lendo. Até quarta eu não bebi água, eu só ia no banheiro alucinadamente, um negócio. E no banheiro fazer o quê? Xixi. Eu não tive dor de barriga porque o médico falou assim, olha, é tudo acompanhado por médico, enfermeiro. E isso você fez aonde? Aqui no Brasil? Eu fiz no Brasil, fiz na época em Atibaia. Porque eu nunca tinha tomado aquilo. E é um negócio... Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que você ia fazer uma matéria para a Super Interessante. É, eu já tinha tomado o daime. Como jornalista. Então, daime está curando o alcoolismo. Você tem a ibogaína que está curando o cocaína e crack. Tem outras substâncias, por exemplo, microdose de anfetamina contra a depressão. Então são drogas usadas contra... Contra as drogas. Contra as drogas. Porque é como você falou, dá aquela quebra da fissura. Cara, é... Aquela coisa de tipo, cara, eu preciso... Cada pessoa tem um efeito diferente. Por exemplo, o Léo Dias tomou. O Léo Dias, né? Ele tomou o quê? Ibogaína. Ibogaína. Na época fui eu que indiquei para ele ainda, né? Falei assim, olha... Porque ele estava... Por conta da fissura. Não conseguia parar. Eu me lembrei de mim. Entende? Eu vi nele o que eu tinha ali nos anos 90. Eu não tinha tanta fissura, né? Mas o Léo... Que não é meu amigo, tá? Estou falando dele assim. Mas ele gravava story doidão, né? E aí começou a ficar um negócio muito... Pesado. Eu não conhecia ele. Procurei ele. Eu falei assim, olha... Você não tenta. E eu vou te falar. A experiência dele eu não sei. Mas então eu tomei na segunda de manhã. É um negócio impressionante. Porque daí você... Depois de 12 horas eu comecei realmente a ver coisas. E eu via, por exemplo... Algumas coisas que eu identifiquei, eu chamava de insetos astrais. São coisas que estão aqui. Eu tinha certeza que estava ali onde eu estava no meu quarto. Tipo, por exemplo, tem um negocinho que ele parece um... Um girocóptero e ele vem e ele para nos lugares. Mas aquilo é um bichinho, eu via. Eu via um outro que ele... Ele, tipo, fazia uma teia e ia até a parede. Aí ele subia devagar. Cara, várias vezes. Aí ele subia lá e ele fazia... Ui! Mas assim, não fazia ui, né? Mas ele descia. No terceiro dia, tinha... Isso e bugaína? E bugaína. Tinha quatro pessoas na clínica. Eles não atendem mais do que isso. Do meu lado direito, no outro quarto, tinha um cara... Que era um promotor aí do Mato Grosso. Que estava com... Uma recaída de crack. E eu, de noite, comecei a sentir alguma coisa esquisita. Eu juro que eu vi. A minha porta estava aberta. E eu vi passar um barco... Com um demônio na frente. Com uma coisa muito horrorosa na frente. Na hora que ele passa, eu começo a ouvir aquele cara urrando. Olha, até arrepia, cara. Ele urrava como se ele tivesse visto o demônio. Eu gelei quando eu vi aquilo. Mas como ele não entrou no meu quarto... E eu via que exatamente... Eu não estava vendo. Ele só passou pela porta. A hora que dá um milésimo de segundo, o cara começa a urrar, urrar. Mas gritava em todo mundo, né? Tem que segurar ele, os enfermeiros, os seguranças. Todo mundo acalmou ele. E a gente tomou no mesmo dia, na mesma hora. Na quinta-feira à noite, que passou o efeito, que eu ia poder ir embora. Eu encontrei ele lá. E eu fui lá falar com ele. Falei... Meu prazer, eu sou aqui, não sei o quê. Falei, posso perguntar uma coisa? O que aconteceu para você gritar? Ele falou assim... Eu vi o barco do inferno vir me buscar. Ou seja, a percepção que eu tive... Foi exatamente igual a dele. A gente viu alguma coisa que existe, que não é uma fantasia. Em algum lugar é que ele existe. Que seja um arquétipo, que seja, sei lá, um ectoplasma. Mas a gente viu a mesma coisa. Isso que é estranho, né? Porque na antropologia isso chama corroboração. Que era o que o Carlos Castaneda fazia. Ele foi lá para tentar corroborar se ele estava vendo realmente aquilo. E foi um negócio... Mas assim, foi maravilhoso para mim, né? Talvez por eu não estar mais tão doidão, né? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.